E aí galera, tá beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo novo pros senhores que muitas pessoas me pedem, né? Essa é a realidade de como lucrar com pouco saldo aqui no K-Drop, tá galera? Porque tem muita gente que profita e empaca muito saldo, etc Mas agora eu quero ensinar vocês a como lucrar com pouco saldo Eu tô com muito saldo aqui, mas eu vou explicar pra vocês de uma forma de como que eu ganho muitas skins Inclusive o novo evento do K-Drop tá dando muitas skins pra vocês Tá mostrando aqui ó, free case, tá vendo? Se vocês não sabem como funciona, mano, clica no primeiro link da descrição Já ganha 50 centavos de graça com o cupom promocional DNXSGO Já encaixa automaticamente o cupom, tá galera? Ou você pode utilizar aqui mesmo o cupom promocional DNXSGO e ganhar o seu saldo de bônus Bom rapaziada, é o seguinte, vamos lá galera Além de todos os benefícios que o K-Drop te traz Ele tem ouro grátis, tem caixas grátis, entendeu? Tem giveaways, quando você é um bom depositante aqui no K-Drop, tá bom? Se você for um bom depositante, você tem que participar de vários sorteios aqui ó Tá tendo um daqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Daqui a 2 minutos vai sortear essa Glock, tá vendo? Daqui a 4 horas vai sortear essa outra Glock aqui Daqui a 10 horas vai sortear essa K Daqui a 22 horas vai sortear essa de 108 dólares É muito bom rapaziada E aqui mostra quantas pessoas estão participando do sorteio e por aí vai, tá galera? Vale muito a pena aí Tem como você olhar o requisito pra fazer isso, etc Vale muito a pena galera, resumidamente Então vamos lá galera Como profitar? Eu vou abrir um pouco do saldo aqui da gente com esses Golds, tá? Vamos ver se... Vou abrir a caixa mais barata Porque não precisa ficar caçando muita coisa não, tá galera? 600 Coins que é Vamos ver aqui se a gente vai começar um Profit e WP Capilar Nossa, esse vídeo começou muito mal Abrindo um modo rápido aqui, tá galera? Pra ver se a gente lucra Vou abrir mais por vezes também Pra ver se a gente lucra mais rápido 3.000 Coins por abertura Vamos ver se nós vai conseguir... Ai, ganhamos 3 dólares Perfeito, mano Mais uma Mais 2 dólares Mais uma Mais 2 dólares Mais uma Mais 3 dólares Mais uma Olha pra você ver, galera Quanto de lucro o K-Drop não dá Eu não tenho mais, galera Vou abrir 5 4 4 tá pra abrir, rapaziada Fechou Vamos ver aqui no upgrade aqui agora Vamos ver as skins que a gente pegou, né galera? As skins que a gente pegou foi todas essas aqui pra trás aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte Vou jogar tudo no 2x essa aqui Vamos ver se dá um Profit pra gente Quem não viu, galera? Eu fiz um vídeo falando sobre a estratégia de como profitar aqui no K-Drop E dá muito bom, galera Perdi Perdi com as mais baratas Não tem problema Vou colocar o 2x agora pesado, velho Vamos ver se vai pegar essa boa Eu acho que deu, hein galera? Eu acho que deu God, deu bom Pegamos uma skin de 6 dólares Mas eu não gosto dessa aqui, galera Então vou colocar no 1.5 pra ver se eu acho Uma M4 M4 dá bom pra gente pegar Uma M4 a gente quer Dá pra gente pegar God, mano God Fechou 10 dólares já, mano Com pouco saldo a gente já tá com 10 dólares Brincando, brincando Vamos pôr agora umas skins mais caras aqui, galera Eu vou tentar um upgrade aqui Roubado Só quem sabe, mano Só quem sabe, tá? Ó Consegue profitar, tá galera? Eu fui Não era pra fazer isso Não era pra fazer isso Mas tudo bem, galera Não era pra fazer isso, mano Juro por Deus, velho Era pra jogar no 2x, velho A gente jogou num pouca porcentagem, né? O 1.5 é muito safe, galera Dá pra você profitar bastante no 1.5 Aqui, ó Não tem erro, mano 1.5 a maioria das vezes é lucro Tá vendo, galera? 1.5, 1.5 E por aí vai, ó 5 dólares Mais uma Vamos tentar mais 1.5 aqui, galera Ai, agora a gente torrou pelo, velho Nossa, mano Mas tudo bem, galera A gente teve a chance de ganhar Ganhou uma skin de 10 dólares aqui Totalmente de graça Lembrando, galera Esse bônus que você quer Você pegar ele Você consegue ele Nas caixas Abrindo caixas, né? E depositando também Com o cupom do NX O cupom do NX vai te dar muito gold Desse aqui, tá, galera? É isso aí, rapaziada Saiu com uma skin de 9 dólares De graça, mano De graça Poderia sair com skins mais caras Mas infelizmente, né? Não deu muito certo Pega o que vocês tenham gostado Um grande abraço, valeu? Fui Fui Tchau 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 Tchau